Vem viver Vem nascer Que eu quero renascer Do fruto da natureza A coisa que me seduz Claro, lindo como a luz do sol Do fruto da natureza A coisa que me seduz Claro, lindo como a luz do sol Vem viver Com a força do amor Vem nascer Que eu quero renascer Do fruto da natureza A coisa que me seduz Claro, lindo como a luz do sol Do fruto da natureza A coisa que me seduz Claro, lindo como a luz do sol Oh, 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 oh Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri